Vamos falar de saúde, em especial do Covid-19. Estou aqui com o doutor André Luiz, que é proprietário do laboratório Analisa, e já nos falou bastante a respeito dos mitos e verdades sobre o coronavírus. Vamos falar também sobre o teste rápido que o laboratório já está fazendo. Como é que está a procura, doutor? Tiagão, está uma procura muito grande, muito grande. Em parte, isso é bom, porque só podemos saber realmente mensurar o número de infectados ou até de pessoas que já passaram pela doença se testarmos a população. Então, hoje o laboratório Analisa está em todas as suas unidades, não só aqui em Itapecuru, quanto o Presidente Vargas, Urbano Santos e Chapadinha. Nós estamos fazendo os testes rápidos para o Covid-19, para a Covid-19, com resultado no mesmo dia. Isso é muito importante, porque uma vez detectado, principalmente a presença do IgM, que é o anticorpo de momento, essa pessoa já pode ser isolada e evitar que esse vírus possa ser propagado exatamente para outras pessoas. Então, nós estamos fazendo realmente uma campanha para poder fazer o teste e liberar o resultado o mais rápido possível. Então, a procura está sendo muito boa e nós estamos fazendo realmente muitos testes. Um teste seguro já comprovado, né? Seguro. Todos os nossos testes têm a regulamentação da Anvisa, com o selo de garantia do Ministério da Saúde. Então, os testes são comprovados, têm uma sensibilidade boa. Tanto é, claro, a gente não vai citar nomes, mas já temos casos, alguns casos confirmados. Tanto o IgG quanto a IgM, só fazendo um adendo. IgG é o anticorpo que mostra que a pessoa, naquele momento, ainda está com o vírus circulante, está naquela briga com o organismo. E o IgG é um anticorpo de memória, aquele que a pessoa já passou pela doença, mas ainda possui uma certa imunidade para a doença. Então, tantos anticorpos IgM quanto IgG estão sendo detectados. Já foi realizada uma média de quantos exames aqui no laboratório? Aqui no laboratório, nós já fizemos, na média, de 80 a 100 testes rápidos em aproximadamente duas a três semanas de implantação do teste. Então, o IgG, o IgG, o IgG, o IgG, o IgG.